Música Aí gente, nesse vídeo, vou estar mostrando qual o substrato que eu estou usando. Acompanhe o vídeo aí. Aí gente, esse vídeo é sobre substrato, vou estar ensinando um jeito bom aí de fazer um substrato, com uma boa drenagem, aqui ó, essa aqui é a caqueira, aí você vai usar a caqueira, vou usar casca de pinos, o carvão moído, bombril ou prego enferrujado para compor esse substrato, aí você vai fazer o seguinte, você pode estar usando 60% de caqueira, o orgânico, pode ser a casca de pinos ou pode ser folha triturada. Essa é a matéria orgânica, qual a diferença dessas duas, entre a casca de pinos e a folha? A casca de pinos, ela vai demorar muito mais a decompor, mas a folha triturada, ela vai decompor mais rápido. E aí você pode estar usando uma dessas duas opções. Eu vou estar usando a folha, a folha triturada ou casca de pinos. Você deve usar 30% ou 25%. Se você tiver o basalto, você pode acrescentar 5% de basalto, mas se você não tiver o basalto, você vai colocar 30% de folha ou casca de pinos. Carvão moído, você vai colocar 5%. Palha de aço, você vai colocar 5% ou prego enferrujado. Pronto. Seu substrato já está pronto. Mistura. Seu substrato vai ficar assim. Agora gente, eu não estou dizendo que o substrato que você está usando é ruim não. Se estiver atendendo certinho a sua expectativa, não precisa trocar. Mas, o bonsai precisa de um substrato com boa drenagem. Agora, vocês vão perguntar. E a terra? Por que não usa a terra? Gente, por que eu não estou usando terra? Olha o material que está substituindo a terra. A palha de aço, o prego e folha seca ou casca de pinos. Esses dois materiais aqui, vão substituir a terra do seu composto. Aí, o substrato fica desse jeito. A drenagem fica excelente. E esse substrato, ele seca mais rápido. Você pode usar o musgo para deixar o substrato úmido. Para esse substrato que eu recomendo. Muito bom. E se você não tiver folha seca, tiver dificuldade de conseguir folha seca. Isso aqui, gente. Isso aqui é a palha do milho. Isso aqui também faz um papel de orgânico. É só colocar 30%. Seco. Tem que estar seco. Colocar 30% em seu substrato. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês gostem. Façam um teste com esse substrato aí. Se vocês gostarem. Se inscrevam. Tem muita novidade por aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!